Beleza mano, postei hoje falando sobre o limited aí do evento da Vans que já tá chegando hoje Mas acabou que o evento já saiu, já estou melhor mano, o tempo de cabeça tá passando já E esse aqui é o item que vai tá sendo limited, mano Pra atenção tá falando aqui, o limited, o edit, ok, a edição limitada da Vans Mano, tá 500 Robux, eu não sei se vai valer muito a pena você tá comprando ele Lembrando que falta mais dois itens que já já vai tá mostrando eles Que acho que cada dia vai tá sendo um Ele é assim, vai 500 Robux, mas depois que ele virar limited Vai tá aumentando o preço, beleza? E eu vou tá comprando, mas você compra se você quiser, você vê que vale a pena Lembrando que pode tá aumentando o preço, mas pode aumentar um pouco, pode tá aumentando muito Porque são limited, ninguém nunca sabe quanto que vai tá aumentando, beleza? Mas vou tá deixando ele na descrição, hein Você pode tá comprando pelo jogo e pelo catálogo, beleza? Eu vou tá comprando pelo jogo mesmo, assim que o item ficar limited Eu vou tá postando lá no Twitter qual que foi o preço dele, beleza? Então já vai na descrição e me segue no Twitter Ficou todos com Deus e fui!